Olá turminha linda do Pro1 da Tia Peluma! Tudo bem com vocês? Vamos iniciar mais uma semana de vídeo-aula? E para essa semana, hoje segunda-feira, a tia trouxe aqui uma caixa de música. E nessa caixa tem o nome dos colegas que me enviaram a musiquinha. Vocês agora vão me ajudar no vídeo. Vamos lá? A tia vai sortear quem vai cantar hoje junto com a gente, tá bom? Vamos lá, vou pegar a minha caixa, hein? Aqui está a minha caixa, caixa de música. Agora vocês vão cantar junto com esse colega aqui, tá? A tia vai sortear agora. Deixa eu ver... Tirei aqui... Olha quem saiu! Quem vai cantar hoje para a gente é... Alícia! Alícia mandou o vídeo dela e hoje ela vai iniciar o nosso vídeo cantando uma música bem legal. Vamos ficar bem animada aí pra cantar junto com a Marícia? Vamos lá! Tinha Margarinho, cara que na minha mão, na minha mão, quando quer comer bichinhos, se espere, ele se escassa, ele baçada, ele faz piu-piu, vai ter muito medo, é do gavião, Aê! Que legal, Alícia! Muito obrigada por você ter mandado o seu vídeo para a abertura da nossa aula de hoje. Muito obrigada mesmo! Vocês também que ainda não enviaram o vídeo, manda o vídeo para a tia, tá? Vou colocar o seu nome aqui para a gente sortear, tá bom? Agora a tia Veruna vai contar uma história para vocês. Essa história é uma história muito legal, é uma história de cooperação. Vamos lá? E agora, minha gente, uma história vou contar, uma história bem bonita que vocês vão gostar. Ei, 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 tralala, 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 a galinha ruiva. Certa vez, os animais de uma fazenda foram deixados sem comida. A pequena galinha ruiva decidiu dar uma volta no campo para procurar algo para comer. Primeiro ela foi falar com a vaca. O que você acha de vir comigo para procurar algo para comer? Não, está muito quente. Eu não vou sair andando assim. Então, a galinha foi falar com o porco. Me ajuda a encontrar comida? Não, eu não posso. Está muito quente para eu me mover. Mais tarde, ela foi ao lado do cachorro. Você vai me ajudar a encontrar comida? Não, eu não posso. Estou muito quente e eu não posso andar quando está muito quente. E no fim, ela foi falar com o pato. Vem comigo para procurar comida. Não, está muito quente para eu ficar fora da água. Como ninguém se dispôs a ir com ela, a galinha decidiu sair sozinha da fazenda. Enquanto caminhava, encontrou alguns grãos de trigo no chão. Ela ficou muito feliz e voltou para a fazenda. Ela decidiu plantar os grãos de trigo e pensou que os amigos poderiam ajudar. Vaca, olha, eu encontrei grãos de trigo. Você gostaria de plantá-los comigo? Não, eu já te disse. Está muito quente. A galinha ruta foi falar com o porco. Porco, eu encontrei grãos de trigo. Você gostaria de plantá-los? Não, eu não posso. O tempo está muito quente para isso. Então, ela foi falar com o cachorro. Cachorrinho, olha, eu encontrei grãos de trigo. Vamos plantá-los? Não, eu disse. Está muito quente. E por último, ela foi falar com o pato. Ei, patinho, eu encontrei grãos de trigo. Vamos plantá-los? Não, eu não posso. Eu não vou sair da água com esse calor. Bem, eu vou plantá-los sozinha então. Quando ela viu que ninguém queria ajudá-la, decidiu plantar sozinha. As semanas se passaram e os dias de chuva começaram. As sementes começaram a brotar, mas o mato do jardim precisava ser cortado. Quem aí vai me ajudar a cortar o mato do jardim? Eu estou muito sujo de lama. Não posso. Não posso te ajudar agora. Não estou interessada. Eu não posso sair daqui. Eu vou me sujar. Não posso fazer isso. Eu não estou me sentindo muito bem longe. Nesse caso, eu vou fazer sozinha. A galinha rúvia começou a limpar os mato entre os brotos de trigo. Não muito tempo depois, o trigo começou a crescer. Agora era hora de colher o trigo maduro. A galinha rúvia foi falar com os amigos dela e perguntou se eles iriam ajudá-la a colher o trigo. Ei, vaquinha amiga, o trigo cresceu. Você vai me ajudar a colher? Não, eu não posso. Ei, porco, o trigo cresceu. E está na hora de colher. Me ajuda. Não, eu não posso. Eu não vou. Ei, cachorrinho, adivinha? O trigo cresceu. Você pode colhê-lo comigo? Quem? Eu? Claro que não. Ei, patinho, o trigo cresceu. Você pode me ajudar a colher? Por favor. Claro que não. Eu não posso. Ok. Eu vou colher sozinha. A galinha rúvia trabalhou até anoitecer. Ela colheu os grãos de trigo um por um, sozinha. Agora era hora de transformar o trigo em farinha. Novamente, ela foi pedir ajuda dos amigos. Ei, pessoal, nós devemos moer o trigo para fazer farinha. Quem gostaria de ajudar? Não, eu não posso te ajudar. Está na hora de dar leite. Eu não posso sair daqui. Eu também não posso ajudar. Agora é a hora do cochilo. Eu não posso ajudar de jeito nenhum. Não posso. Preciso ficar um pouco na água para esfriar. A galinha moeu o trigo no moinho e o transformou em farinha. Agora vamos fazer um pão bem gostoso. Ela foi falar com os amigos. Queria lhe dar uma última chance. Vaquinha, eu vou fazer pão. Você gostaria de me ajudar? Não, eu não posso. Não estou em condições de trabalhar. Porquinho, você pode? Hoje não. Estou muito cansado para ajudar. Não, eu não posso. Não, nem sei como se faz pão. A essa altura, a galinha já estava muito brava. Sozinha, ela foi até cozinhar. Primeiro, ela fez o pão com a farinha que tinha moído. Ela colocou a massa na forma por último. Ela colocou o pão no forno e esperou assar. Depois que o cheirinho do pão se espalhou, ela o tirou do forno, saiu para o jardim e sentou-se à mesa. Mais tarde, ela chamou os amigos. Ei, pessoal, o pão está pronto. Quem gostaria de comê-lo comigo? Vendo o pão gostoso em frente à galinha ruiva, todos eles vieram correndo ao lado dela. Sim, eu quero pouco. Oh, eu também. Estou com muita fome. Saiu na hora certa, dona galinha ruiva. Ei, eu também quero. Eu também quero. Vou querer um pedaço. Não, eu não posso. Eu não posso. Eu fiz tudo sozinha. Só eu mereço comer tudo sozinha. Com muito apetite, a galinha começou a comer o pão, mas não conseguiu lidar com o fato de que os amigos dela estavam com tanta fome. De agora em diante, se vocês prometerem ajudar, eu vou dividir o meu pão com vocês. Todos os animais estavam envergonhados e arrependidos. Eles sabiam que ela estava certa. Nós prometemos para você, galinha ruiva. Chega de início. A galinha sabia que os amigos aprenderiam uma lição. Então, ela compartilhou o pão com eles. Com um apetite incrível, eles ficaram muito felizes com a barriguinha cheia. Fim da história. Muito bem. E aí, crianças? Gostaram dessa história da galinha ruiva? Nossa, essa galinha, olha, ela foi persistente, né? Muito bem. A tia Vilma hoje veio falar um pouquinho da cooperação, né? Por quê? Se todo mundo cooperasse com a galinha, tudo poderia ser melhor, né? E eles não precisavam ficar, o quê? Envergonhados, né? Se todo mundo ajudasse um pouquinho. Então, nós estamos hoje com o nosso projeto Cooperação da Páscoa Solidária. A tia já falou um pouquinho sobre isso com vocês. E a escola está arrecadando alimentos, fraldas geriátricas, produtos de higiene aqui na escola, tá? Então, vamos fazer nossa parte? Vamos voar para o próximo? Sabemos que tem muita gente passando necessidades, tá bom? Então, vamos fazer essa parte um pouquinho, assim, cheia de amor, de afeto, de carinho? Então, até o dia 31 você pode estar lá levando a sua doação, tá bom? Agora, a tia vai deixar uma tarefinha para vocês. Vocês observaram bem a historinha que a tia acabou de contar, né? A galinha, ela estava à procura de comida e tinha vários amigos ali, não é mesmo? Você viu como que acabou essa história, eles aprenderam uma lição. Mas, e se eles tivessem diferentes? Como que poderia acabar essa história? Ela poderia ser muito melhor, não é? Você vai desenhar, tá? Como que você gostaria que acabasse essa história? Como que essa história poderia acontecer para ela ser melhor? Então, desenha aí o que você acha que os amigos da galinha poderiam ter feito para ajudar ela. Depois, você manda a foto e um áudio de um curto explicando para a tia o que você acha que eles poderiam ter feito para ajudar a galinha. O melhor para todos. Porque se fizer um pouquinho aqui, um pouquinho, ele vira um montão, não é? Não é verdade? Então, esse é o desafio de hoje, tá? Grande beijo para vocês. Até amanhã na nossa aula online!